Quatro pessoas foram presas, suspeitas de integrarem uma facção criminosa. As prisões aconteceram na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Em uma casa onde o grupo estava e se preparava para poder realizar um ataque criminoso. Eles estavam nessa casa só organizando, arquitetando tudo. Esse ataque, além das prisões, foram apreendidas munições e drogas. O delegado que realizou essas prisões, ele fala agora sobre esse caso. Na tela do povo. Essa ação ocorreu no bairro, na comunidade do Beiraú. E o flagrante foi realizado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso permitido e uso restrito. Em relação ao fato, quando as equipes chegaram da DH e da DRF, os indivíduos começaram a correr, tentaram pular o muro. Mas conseguimos apreender duas armas, duas revolveras 38, duas espingardas calibre 12 e uma pistola, uma G2C, 9 milímetros. E além disso, também foi apreendido a balança de precisão, drogas, celulares e uma quantidade aduável de dinheiro e moeda. E esse trabalho da DHE continua, os indivíduos já têm passagem também, alguns deles já têm passagem pela polícia, já era conhecido. E também conseguimos cumprir o mandato de prisão por um homicídio anterior que tinha sido cometido aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.